Música Aqui é cana bem cuidado Pinga 51 O pessoal bebe aí no Brasil, eu também bebo de vez em quando É da cana que eu planto aqui, desse canavial aqui Viu? Tem esse canavial aqui E tem esse outro aqui A Pinga 51 só compra de mim Desses dois molhos de cana Esses dois molhos de cana aqui Dá nada, nada, mais de mil litros de garapa Hoje, se eu tirar Porque ela é grossa Viu? É que eu planto aqui, eu cu direitinho Não deixo o galo ficar comendo açoia Galinha, não deixo não Que porra de pano, rapaz Não mistura as coisas não Corta, amigão, pode cortar Ei, 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 homem, eu for só Corta, amigão Corta, amigão Corta, doido Corta, amigão Estou trabalhando Dá, faz trabalho Ei, você não gosta de trabalhar? Deixa o homem trabalhar O que é de trabalhar? Cai fora daí, é, pela malu... Cai fora daí, é, pela malu... Pela, filha da perna 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 Ei, ei, ei As caras não, as caras não Não pega ela, não pega não Não pega não, seu filho da perna Oxi Agora aparece uma que não vai pegar ela aqui Vem, pega aqui, vem Eu subo aí É a voz de fera da puta Ei, além de tu não pagar a energia do... Tu ainda quer brincar Quer brincar? Agora vem, buscarem aqui Segurei, segurei, segurei Segurei, segurei Segurei, segurei Espera aí, espera aí Segurei Vamos bater Que torna Tira Pega no esquerdo, pega no esquerdo Sai daí que eu vou estacionar bem aí agora,inho Sai daí deixa essa merda estacionada aí, essa porra, essa parcaria para que trata essa porra? eu não saio daqui não quem é que está? eu vou sair dessa porra tu sai daí sem vergonha vai te lascar fila da puta deixa esse cangão sair lá no meio do tempo mesmo com respeito dos outros bota o rio, deixa eu ir para a esquerda liga aí para a esquerda, abre o capo dele o carro não pegou porque tu está na frente empatando o sensor de ré como é que liga? sensor de ré essa porra, nunca viu sensor de ré esse caralho que não tem, até escada o bicho tem escada escada esquemando, mas para que? e tu que está de pé? é? de pé de pé de uma porra não vai sair não atropelado venha pode vir eu me deixo você atropelado essa porcaria nem pega ele não está pegando vou te atropelar aí quando eu comecei a vender balão todo dia eu vendia cinco mil, seis mil balão né? a... mil reais cada um aí olha fui vender um balão, um mói de balão uma vez eu falei rapaz está pouco, eu vou vender mais levei o drogo cheguei lá de casa com o Islé carregando aqui mundo de balão boa para meninada, quando eu cheguei na praça balão me levou subi, subindo, subindo me deu de manhã deu meio dia e eu rapaz, tu acredita que eu fui parar na lua com esse balão quando chegou lá que eu pisei eu soltei pensa que não apareceu um cabra no foguete enfiando isso foi em 69 enfiando a bandeira do estado unido enfiou a bandeira e foi e ia embora escuta, tu veio lá da terra só para afiar essa bandeira aqui e ia embora lá que você fez então, vamos embora onde eu... eu falei, me leva aí ele disse, não, aqui só cabe um aqui é o... o ar, só dá para um onde ele entrou no foguete que ele ia embora eu pulei na beirada e voltei para a terra nunca mais eu vim de balão aí você fez certo não, eu não tá aqui, gente uma grande lição de vida não traga malandro para dormir em sua casa que ele só acorda depois de meio dia tá aqui, gente não traga malandro para dormir em sua casa que ele só acorda depois de meio dia caçando merenda ei, tem almoço aí a lição... almoço? tem almoço aí só depois que nós terminar aquele eito capinando que tem almoço quero almoçar, mano almoçar lá na cadeia, vagabundo ei, te levanta aqui, ei tá aqui, gente uma grande lição de vida não traga malandro se é vergonha para dormir em sua casa é, Roberto eita rapaz, trabalhou muito é, trabalhei cansado, né? ô rapaz, descansa um pouquinho, Roberto pode descansar, né? é não, aqui não aqui não, na minha rede não cadê minha rede? eu pedi para o menino natal isso aí para tu aqui? é, aí, ó deita, descansa aí como é que... seu almoço está chegando aqui já, o sofá o sofá? o sofá? eu pedi para eu eu pedi,ksam eu pedi é, aí, ó Tchau, tchau.